Músicas eternas Jamais morrerão Não podíamos deixar de cantá-las Comemorando 15 anos De bênçãos na minha vida Essas canções são bênção na minha vida Que seja na vida de vocês também Foi no coral da igreja que eu aprendi a louvar a Deus E essas canções faziam parte da minha adolescência Fim nas promessas do meu salvador Cantarei louvor e sal meu criador Fico pelos séculos do seu amor Firme nas promessas de Jesus Eu fico firme 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 nas promessas de Jesus Meu mestre Firme 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 Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do Senhor Jesus Em amor Em amor Amante Em amor Dou pra você Mawa Vivo feliz, pois sou de Jesus E já desfruto o gozo na luz Sou por Jesus, herdeiro de Deus Ele me leva à glória do céu Canta! Canta minha alma, canta, Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta, Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Sempre vivendo em Seu grande amor Me reduzijo em meu Salvador Esperançoso, vivo na luz Pela bondade do meu Jesus Canta! Canta minha alma, canta, Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta, Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta, Senhor Como agradecer Pelo bem que tens feito a mim Que vem demonstrar Quanto amor Tu tens, ó Deus, por mim As vozes de milhões de anjos Não poderiam expressar A gratidão A gratidão do meu pequeno ser Que só pertence a Ti A Deus, seja glória A Deus, seja glória A Deus, seja glória Pelas bênçãos Sem fim Sem fim Com Seu sangue Com Seu sangue Salgou-me Seu sangue 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 Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, Grandioso és Tu Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado Contemplo a Tua imensa criação O céu e a terra e os vastos oceanos Fico a pensar em Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, Grandioso és Tu Grandioso és Tu, Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado Obrigada.